Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para comentar, abri a temporada de análise do segundo trimestre de 2020 com a análise da Neoenergia. Eles divulgaram o resultado ontem, hoje de manhã a gente teve a teleconferência. Todo mundo sabe que eu gosto de acompanhar a teleconferência para tirar mais informação ali. A empresa opera no setor elétrico integrada, então ela tem ali geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, o que torna a empresa um tanto quanto diversificada. Isso a gente vai comentar, inclusive, os pontos positivos disso durante o vídeo. Os outros vídeos estão aqui abaixo. Na descrição, eu sempre aconselho o do IPO, porque ali eu entro mais fundo na operação, então acaba dando um entendimento mais claro de como é que a empresa opera, se você é novo para a empresa, primeira vez que você está pegando e tal. Acho que o vídeo do IPO ali é interessante ver. Também é interessante ver aquele comecinho do vídeo da Thaís, onde eu explico o RAP, que acaba sendo importante para a empresa que tem a operação voltada também com transmissão, que é o caso aqui da Ana Energia. A gente já começa colocando aí na tela o quadro de ações da Covid. É sempre bom saber quais são as medidas que a empresa está tomando para mitigar esse tipo de dano na operação, mesmo que seja trava de operação, canteiro de obra e por aí vai, uma vez que eles estão em franca expansão. Então, para quem quiser pausar, aí é um bom momento. A empresa, basicamente, aqui é um acompanhamento sem muita novidade, frente à última análise, a gente teve pouca mudança, é um negócio de ciclo mais longo, então as mudanças tendem a demorar mais tempo para acontecer, são investimentos de longo prazo. Não é algo que a gente vai ver, grande mudança de tempo em tempo, muito próximo uma da outra. Então, é muito já puxado do vídeo anterior, do primeiro trimestre de 2020, que era o mais importante, uma vez que a gente tinha acabado de passar pela Covid. Então, esperamos um vídeo mais sucinto. Acontece, o resultado é afetado por uma porrada já esperada, causada por esse efeito exógeno de curto prazo, que é o Covid. Foi comentado no primeiro trimestre de 2020 justamente a expectativa de que esse fosse o pior trimestre sendo afetado pelo Covid para a empresa. O efeito foi consideravelmente controlado, que a gente vai ver pelo do dele de chance nas contas logo à frente. Eu não vejo necessidade, como eu disse, de entrar nos pormenores da operação, sem dificuldade de captar funding, como a gente pode ver aí pela tela. A empresa, durante o segundo trimestre de 2020, conseguiu fazer várias captações com um custo bem competitivo e muito alinhado com a operação da empresa. A conta Covid, que é algo que ela aderiu, gera mais um funding de 1,66 bi, justamente mitigando uma possível dificuldade de solvência no curto prazo. A tese tem uma parte afetada por esse efeito exógeno negativo, mas basicamente continua baseada naqueles dois pontos da expansão das operações, continuem em andamento, a gente vai ver mais para frente, e a melhoria operacional consistente, que é invalidada como conjunto da operação nesse momento, devido a esse efeito exógeno, que eu não canso de repetir, mas ali a gente tem alguns fatores que são positivos ali, como por exemplo a redução agressiva na despesa operacional, que chama bastante atenção, a gente vai ver isso mais à frente também, e a validade ali comprovada mais uma vez da diversificação das operações, que é algo que é sempre bom notar, daqui a pouquinho já entro nisso também, começando sempre pela origem do EBITDA, eu acho que é importante para dar uma noção de como é que se espalha ali cada pedaço dessa operação, a forma como ele contribui, a quantidade com a qual ele contribui para a formação do EBITDA, a gente vê que redes continuam sendo disparado o maior contribuinte para o EBITDA, para a geração de caixa operacional, de qualquer forma a gente vê uma mudança em renováveis, um crescimento, quando a gente fala de seis meses de 2020, de 6,4% do EBITDA no primeiro trimestre de 2020 para 9,5%, e aí uma redução por conseguinte da redes liberalizada, se mantém estável, novamente para quem não entende exatamente do que eu estou falando em cada área aqui, o vídeo do IPO é bem explicativo sobre isso, a gente vê novamente, como eu falei antes, o reforço da importância da operação diversificada, o EBITDA aí, como a gente pode ver na tela, com o efeito da COVID mais forte ali, em distribuição, em parte mitigado pelas operações diversificadas, aí especialmente quando a gente parte para uma abertura mais descritiva, a gente vê que a distribuição é bem afetada, e fica aí como destaque positivo, mais forte, a transmissão que vem ali e mitiga, especialmente pelo aumento das operações, pelo crescimento do número de operações nesse setor, o lucro líquido, como a gente pode ver pela tela, também mitigado, a gente tem ali as três áreas separadas, e a área verdinha ali, separada de lado, é justamente a Neo Energia como um todo, passando aí para o operacional do Diligence rápido, o receio operacional líquido se mantém estável, mudança zero praticamente year on year, versus o mesmo período do ano passado, a despesa operacional, como citado antes, tem um ganho de eficiência forte, uma redução de 8%, então assim, melhoria na operação, no que tange isso, obviamente não mitiga completamente o efeito negativo do Covid, mas acaba sendo algo assim, mostra a capacidade da empresa de melhorar operacionalmente, o EBITDA, novamente usando o mais conservador, sem fazer aqueles ajustes dos efeitos não caixa, então com os efeitos não caixa ajustados, ali seria uma queda de 15%, sem os efeitos não caixa, que é mais conservador, uma queda de 19%, então uma redução considerável, não apocalíptica, especialmente considerando o que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, mas uma redução considerável ali na EBITDA, a margem vai para 16,8% versus 20,7% no mesmo período do ano passado, e o lucro líquido tem uma queda de 18% year on year, versus o mesmo período do ano passado, com uma margem indo para 6,4% versus 7,9% no mesmo período do ano passado, não é algo que eu vejo como muito agressivo, tendo em vista o cenário no qual a gente se encontra, mas de qualquer forma não deixa de ser negativo, então a gente vê a piora, mas de forma controlada, e olhando, se a gente olha os 6 meses de 2020, os primeiros 6 meses, a gente vê ali que rola uma estabilidade, então a empresa está trabalhando bastante para manter o menos afetado possível a operação, a redução com despesa operacional chama atenção, e assim como chama atenção os projetos em expansão que a gente vai ver agora passando para o CAPEX, o CAPEX continua com uma forte expansão, o que fortalece justamente aquele primeiro ponto da tese de expansão operacional, é interessante pausar nos projetos que estão aí na tela, especialmente ali, nós vemos ali na área de transmissão e redes, vários investimentos, vários desses projetos novos, com um adiantamento no prazo, e CAPEX abaixo do esperado pelo regulador, o que acaba gerando ganho para a empresa, além disso, quando a gente olha para renováveis, a expansão de renováveis, a gente vê que bem voltado para o mercado livre, então bem linkado com um movimento de mercado direcionado para justamente viabilização de uma maior operação no mercado livre, a alavancagem controlada, um 3,07 vezes, nada muito grave, nada muito brusco, em parte afetada pela redução do EBIT dos últimos 12 meses por esse EBIT daqui, que está um pouco menor do que o que era anteriormente, uns 20% menor, 19%, o liability management super bem executado, e eu estou falando da gestão do endividamento, com uma redução de custo de 6,4% de custo médio da dívida no quarto trimestre de 2019 para 5,3% nesse trimestre, e um aumento do duration, que nada mais é do que o prazo médio de pagamento da dívida, de 4 anos para 4,4 anos, então não só alongando, como reduzindo o custo, super positivo para a operação como um todo, os projetos como mostrados naquele quadro dos financiamentos tomados no começo do vídeo, sem grande dificuldade para tomar funding, então a empresa não é uma empresa que propriamente tem um grande problema se precisar resolver problemas de solvência, de liquidez, a minha posição está aqui do lado, é uma posição do IPO, desde o IPO, e aí finalizando, os efeitos negativos são controlados ali no que tange o Covid, isso é super positivo, mostra a resiliência da empresa, a gente vê a mitigação dos danos que foram causados pelo efeito do Covid como positiva, especialmente aquela redução da despesa operacional, a empresa mantém o crescimento contínuo das operações, então é um investimento forte no crescimento e novas operações, novos investimentos, a gente viu ali inclusive muito bem tocado, sem deixar que o Covid afete canteiro de obra e por aí vai, é uma boa empresa para agregar mais uma posição diversificada no setor de infraestrutura elétrica, no que tange o portfólio, eu ainda vejo como consideravelmente descontada, eventualmente, a galera sabe que eventualmente ela é uma das que vai entrar na fila para, uma vez retomando um preço mais plausível com a operação, sair para dar espaço para outras operações, mas por enquanto ainda vejo com muito interesse a empresa por um médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só entra lá, fala comigo, sempre responde o direct message sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise.